Música Música Ele reina em mim, em mim Morte, pecado, foi derrotado E eu sou livre, eu sou livre Enfim Enfim Música Por Jesus E por Deus Na morte eterna parado A água renasci Me faz sentir Alguém melhor que eu E eu sou livre Morte, pecado, foi derrotado E eu sou livre 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 Amém. Amém.